A Rita já foi andando para a escola. A Rita continua a não querer falar connosco. Isto passa-lhe de velho tempo. Todo este embaraço podia ter sido evitado se a tua namorada não tivesse invadido a festa, não é? Bom, também não ajudou o facto do teu namoradinho ter aparecido, pois não? O meu namoradinho apareceu por me entregar a moldura que eu tinha encomendado. Queres ver? Queres ver? Foi um golpe muito baixo, Bernardo. Tês aproveitado o dia de anos da Rita para lançar aquela bomba. Olha... Era... era a Joana. Era a Joana, não era? Era a Joana que nos mantinha juntos. Oh, Marta. Eu baixo nem porti-me muito antes da Joana nascer. Aquilo que nos mantinha juntos era aquilo que sentíamos um pelo outro, era... Era o que queríamos fazer das nossas vidas, era... Era os sonhos que tínhamos, era... Era o que... O que é que aconteceu? Parece que isto tudo já foi uma eternidade, Joana. É uma eternidade. Parece que já foi há muito tempo. Vamos ter que falar com a Rita. Está bem, mas temos de ir com calma. Não esqueças com essa tua mania de querer... Controlar tudo no origem... Estragar tudo, não é? Estragar tudo. Eu estraguei tudo. Não, Marta. Estragar tudo o que tínhamos. Calma. Marta... Não faz o que é que foi, Bernardo. É que é assim, nós estamos aqui a falar. E por acaso, já estava a estranhar. Nunca. Quer dizer, acusações, não é? Estás nem a fazer uma acusação qualquer. Tu não tens de defender. Cada vez que eu abro a boca... Para. Para de atacar. Para de atacar, por favor. Para. Eu vou para o escritório. Marta. Tchau.